Fala pessoal, beleza? Nossa terceira aula de revisão do segundo ano. Introdução eletrostática, processos de eletrização e força elétrica. O que será abordado nessa aula de hoje? Cargo elétrica, quantização, condutores isolantes, processo de eletrização e habilite curto. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de cargo elétrico, a primeira coisa que a gente tem que consolidar é esse nosso átomo aqui, saber que lá no núcleo dele a gente tem os prótons e os nêutrons e em volta dele, lá na eletrosfera, a gente tem os elétrons. É daqui, a melhor coisa que a gente pode tirar do conhecimento é o seguinte, que quando eu falar em transferência de carga de um corpo para o outro, sempre quem vai ser transferido até então vai ser os elétrons, tudo bem? Então, se eu tenho um corpo eletrizado negativamente, significa que eu tenho elétrons entrando, ou seja, elétrons em excedente. E quando eu falar que eu tenho um corpo carregado positivamente, significa o quê? Que eu coloquei prótons lá? Não, significa que eu tirei elétrons, ou seja, que eu quebrei o equilíbrio daquele corpo, tirando elétrons e deixando prótons em excedentes. Então, quem eu vou transitar sempre vão ser os elétrons, tá? Lembrando lá, os elétrons são cargas negativas e os prótons são cargas positivas. Veja aqui, a primeira pergunta, quando eu falo de quantidade de carga no corpo, é essa daqui. Corpo neutro significa ausência de carga se você tem um corpo neutro carregado ou nada, digamos assim? Significa que eu não tenho carga em nenhuma nele? Não significa. Significa o quê o corpo está neutro? Significa que o número de prótons é o mesmo número de elétrons, tá bem? Por isso que o corpo está neutro, olha? Não significa que há ausência de carga, não. Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso significa o que o corpo está neutro, ok? Ah, agora o corpo está carregado negativamente. Simples, igual esse exemplo aqui, que está carregado negativamente. Ou seja, o número de elétrons é maior que o número de prótons. Ah, está carregado positivamente. Positivamente, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Como que eu faço para calcular a quantidade de carga de um corpo? Quantidade de carga de um corpo é igual a N vezes zero. O que é o N? N é o número de prótons ou elétrons em excedentes, pessoal. Muita atenção ao N. Então, nesse caso aqui, para saber o N, nesse meu exemplo aqui, eu não vou contar todas as cargas, não é a soma de todas elas. Ah, eu observei que nesse caso aqui tem mais elétrons. Então, eu vou contar o número de elétrons? Também não. O que eu vou fazer? Eu vou contar o número de prótons e eu vou contar o número de elétrons. Tudo bem? Aí eu faço a subtração entre eles. Nesse caso aqui, fazendo a subtração, quem vai vencer vai ser os elétrons. Provavelmente, aqui eu acho que eu tenho uns 3 ou 4 elétrons em excedente. Então, o N é igual a 3 ou igual a 4. Ah, e o que é o E? O E é a carga de quem vencer. Ah, venceram 3 ou 4 elétrons? Qual é a carga do elétron? Menos 1,6 vezes 10 vezes 19. É assim como popular a carga. Se esse valor do Q é negativo, significa que os elétrons venceram. Se ele é positivo, significa que os prótons venceram. Tudo bem? Condutor isolante. Pessoal, basicamente, o que define isso do corpo, condutor isolante, é esse cara que a gente chama os elétrons livres. Sem um determinado material, eu tenho muitos elétrons livres. Assim que eu começar a adicionar carga nesse corpo, por exemplo, o cobre, ele rapidamente vai transmitir essas cargas, digamos assim, para todo ele. Então, se eu colocar nessa pontinha aqui do cobre elétrons, rapidamente ele vai distribuir para todo ele. Por quê? Porque ele tem muitos elétrons livres. Ah, já, por exemplo, a cerâmica, o plástico, tem pouquíssimos elétrons livres. O que vai acontecer? Conforme eu vou adicionando elétrons nele, ela não tem, digamos, essa mobilidade que rapidamente espalha por todo ele. Ela fica, digamos, mais travada, tem um trânsito mais de trupar, digamos assim, para você fazer uma analogia. E é o caso do fio, né? O fio, o centro dele, por exemplo, pode ser feito de cobre. O cobre é um bom condutor. Só que beleza, você quer produzir de fato a energia de um lugar até o outro. Só que você quer segurança nesse processo. Você não quer que uma pessoa coloque a mão lá e você vai ter contado. Então, você faz em volta desse condutor um isolante. Justamente, se uma pessoa colocar uma mão lá, ela não vai tomar choque. Porque ela não está entrando no contato com o cobre diretamente. E sim com algum material polimérico, algum plástico que venha aqui de volta do meu fio, tá? Beleza? Então, condutores isolantes são ligados justamente a esse cara aqui, elétrons livres. Eu atrio bastante elétrons livres? É condutor, eu não tenho elétrons livres, eu tenho muito poucos elétrons livres. Ele é isolante, tá? Joia, processos de energização. O primeiro deles é com o gatrito. Basicamente, não tem segredo nenhum. Eu vou pegar dois materiais e vou atentar. Pode ser que alguns deles fiquem carregados positivamente e alguns deles e o outro deles fiquem carregados negativamente. Mas, beleza, eu conheço esses dois materiais. Como que eu vou saber que vai ficar positivo e que vai ficar negativo? Existe uma tabela que dita isso, que é a série triboelétrica que a gente chama. E nela, você vai ver, olha, eu vou atentar, por exemplo, o couro com o aço. Ah, o couro está no positivo e o aço está negativo. Ah, então o couro vai ficar positivo e a medir o aço negativo. Então, através dessa série aqui, essa tabela aqui, você vai saber que vai ficar positivo e a medir o aço negativo. Isso aqui é totalmente experimental, tá bem? Então, não precisa decorar nenhum número de fiquem, tá? Só entender que o processo de eletrização por atrito acontece através do atrito, o homem fica positivo e o ele fica negativo. É o suficiente. Eletrização por contato. Sem segredo nenhum, o próprio nome já diz, contato. Ele precisa que haja contato. Inicialmente, eu tenho um corpo A neutro e aqui na nova pessoa tem uma outra esfera carregada negativamente. Ele foi lá, teve de fato contato. Nesse contato, alguns elétrons que estavam em excedente do corpo B passaram para o elemento A. Após a separação, os dois estão carregados negativamente, tá bem? Simples assim. E o processo mais gatinho de entender é isso aqui, que é a evolução. Imagine o seguinte caso. Eu tenho duas esferas em contato uma com a outra. Essa esfera e essa esfera. Suponho que as duas sejam neutras, ou seja, o número de próton e elétron das esferas aqui são iguais. Agora eu cheguei a uma ponte externa, totalmente carregada negativamente. Quando eu aproximar dessas esferas em contato, o que vai acontecer? Essa região dessa primeira esfera aqui vai atrair as cargas positivas para cá, como se fossem atrair as cargas positivas. Porque posteriormente a gente vai ver que cargas e sinais opostos se atraem. Então, o que é muito negativo aqui vai atrair os positivos para cá. Suponho que seja assim que acontece. Porque, na verdade, o que acontece é que vai acontecer a repulsão dos elétrons. Quando eu aproximar aqui, essa esfera vai falar que tem elétrons chegando perto. Ah, então os meus elétrons vão para lá. Ah, já que os meus elétrons dessa esfera aqui foram para lá, ela ficou carregada positivamente e essa aqui ficou carregada negativamente. Agora, mantendo essa mesma configuração que está aqui, eu vou afastar essas duas esferas. Eu só posso afastar essas duas esferas na presença dessa fonte. Se eu tirar essa fonte daqui e afastar elas, as duas vão ficarem outras. Ah, mas se eu manter elas em contato, ou essa fonte perde o elétron e agora afastar, aí sim. Cargas positivas em excesso, cargas negativas em excesso. Agora eu vou despregar essa fonte e sumir. E eu vou tendo todos os corpos eletrizados, tá bem? Então, em discussão, eu peço que seria uma lei que não põe mais a fonte, que é o mais chateleiro deles. Os outros são bem simples, tá? Lei de Kulub. O Kulub, basicamente, ele fez uma lei que falava o seguinte, ó. Cargas e sinais opostos se reperem. Desculpa. Cargas e sinais iguais se reperem. Positivo com positivo vai se reperem. Negativo com negativo vai se reperem. E cargas e sinais iguais se atrai. Basicamente, isso aí de Kulub. Ele conseguiu mensurar, medir pra você quanto que vale essa força química. Que é o seguinte, essa força vai valer essa constante. Isso aqui é um valor constante, tá bem? Sempre padelado, sempre o mesmo valorzinho, que vai multiplicar as duas cargas. Ou seja, quanto maior o valor dessas duas cargas, maior vai ser a força. Mas vai ser maior a força de atração ou repulsão. Vai depender do sinal dela, tá bem? Supomos, nesse caso aqui, eu tenho uma carga positiva ou negativa. As duas cargas possuem um valor alto. Ah, então o valor de atração ideal vai ser um valor alto. E nem se eu tô falando de força elétrica, qualquer tipo de força, de física, o resultado dela é até milímetro, tá bem? Então a força elétrica é muito diferente. A força elétrica é até milímetro. Aqui é a mesma coisa. Agora tem duas cargas positivas de elevado valor. Ah, então a força de repulsão entre elas vai ser uma força bem grande, já que essas cargas são grandes. E o que mais importa pra essa força ser pequena ou grande? O que mais importa, na verdade, é a distância entre elas. Quanto mais próximo você tiver essas duas cargas, maior vai ser a atração entre elas. E quanto mais próximo você tiver essas cargas, maior vai ser essa força de repulsão entre elas, tá bem? Então só revisando. Cargas diferentes, repulsão. Cargas iguais, repulsão. Cargas diferentes, atração. Ok? Referente a essa parte aqui, pessoal, capítulo 1, 2, 3, e B, nós teremos duas questões na prova referente a essa parte. Duas questões, duas são da aula de hoje. Valeu!